Minuto Cultivando Água Boa Minuto Cultivando Água Minuto Cultivando Água Mas eu acho que teve uma boa chance de criar porque essa água é muito boa, que é do lago do Itaipu. E nós já sentimos que era a hora de começar a ganhar algum troco durante a Piracema também. Não ficar os quatro meses daí sem fazer nada. Nós estamos formando uma cooperativa e nós temos tudo para investir agora 3 milhões de reais em Tanquereda através da cooperativa. Nós temos tanta água boa no nosso país, no Brasil, e nós estamos importando peixe para o nosso país, em vez de nós exportar. O projeto, na verdade, engloba duas áreas, que é a área do meio ambiente com relação ao lixo e essa questão da saúde pública com relação à dengue. Então a gente está focalizando na questão do nosso lixo, da nossa responsabilidade com o nosso lixo, como potencial foco de produção do mosquito, de reprodução do mosquito da dengue. Então a gente faz a identificação desses focos de reprodução, para depois, posteriormente, estar repassando para a administração pública, para a gente estar tomando as devidas providências com relação à identificação e redução desses casos de dengue no município. A gente já faz a diferença, mas a gente precisa que todos comecem a participar, conscientizar e perceber a responsabilidade que tem com o meio ambiente. Foi buscado empresas que buscaram fazer cálculos e provaram a viabilidade e a redução grande de custo da energia elétrica através do biogás. E aí foi optado em fazer o biodigestor e hoje estamos aí tocando a cerâmica, a base de energia elétrica com uma redução de 30% do custo de energia elétrica transformado pelo biogás. E esse foi um dos grandes incentivos para a gente investir no biogás para a cerâmica. Dentro da cerâmica isso representa a energia do forno, da estufa e das lâmpadas que iluminam a empresa. O potencial do nosso município é muito grande, pois tem uma grande quantidade de criação de suínos, bovinos e aves também, que podem contribuir com a sustentabilidade do município. porém, vocês terem uma noção? Atenção! Chega! 100? Como é que eu fui a ser? É... 5! Expedição e o nosso alívio!